E aí galera, aqui quem fala é o Deathweaver, trazendo pra vocês um vídeo extremamente importante se você gosta de MMORPGs e não entende inglês. Imagina que massa se a gente pudesse fazer as quests do Guild Wars 2 tudo em português? Ou então, não ficar mais boiando sobre o que as habilidades fazem? E mesmo que você saiba inglês, manje muito, e consiga se virar, quantos amigos seus você tentou chamar pro jogo e eles acabaram não vindo porque literalmente se perdem no idioma? Particularmente eu já perdi a conta de amigos e inscritos aqui do canal que eu chamei pro Guild Wars 2, porém essas pessoas acabaram não vindo porque não entendem inglês. Bom caras, agora a gente tem uma oportunidade. No começo de novembro, um jogador do Guild Wars 2 e também inscrito aqui do canal, entrou em contato comigo falando que ele começou a organizar uma petição pra tradução do Guild Wars 2 pro português brasileiro. Ele mesmo disse que já entrou em contato com a Helena Net e que a empresa se mostrou bastante favorável em relação aos brasileiros que jogam o Guild Wars 2 e que querem a tradução do jogo. Tanto o Marcelo, que no caso é a pessoa responsável e que também teve essa ótima iniciativa, quanto a guilda dele, já estão entrando em contato com vários outros líderes de guildas diferentes brasileiras no jogo e também geradores de conteúdo no YouTube que trazem ou já trouxeram vídeos de Guild Wars 2. Ele me mostrou parte de um documento que ele elaborou e vai enviar pra Helena Net e realmente o interesse aqui não é apenas nosso pra tradução, mas também da empresa porque vai chamar muita gente nova pro jogo, isso é fato. Guild Wars 2 é um jogo que atualmente é um dos líderes no gênero MMORPG. O jogo é de graça, você pode baixar agora e começar a jogar, não tem restrição de level pra contas grátis, você pode literalmente upar do nível 1 a 80 sem gastar 1 centavo sequer no jogo, o PVP do jogo é liberado logo nos levels iniciais e totalmente nivelado tanto pra low level quanto high level. Ou seja, o que vai importar é o seu conhecimento do jogo e o quanto que você é bom, né? Você tem sim uma loja de cash, porém ela vende apenas itens cosméticos como skins pro planador, skins pro personagem, skins pras montarias, mais slots de mochila, pets e etc. A loja não vende itens que aumentem a sua força ou que te deem vantagem no jogo. O termo pay to win passa bem longe do Guild Wars 2. O jogo possui atualmente 12 expansões, que sim, são pagas, e você consegue comprá-las tanto no site oficial quanto na nuvem e custam mais ou menos 50 reais a primeira expansão e 100 reais a segunda expansão. Lembrando que o jogo não tem mensalidade e também não é obrigatório que você compre as expansões, principalmente se você for fazer PVP, você pode ficar completamente sem as expansões e se divertir bastante. As expansões não aumentam o level máximo, porém trazem mapas novos, mais specs pras classes, alguns sistemas novos como o planador, a montaria e etc. O jogo conta com uma quantidade enorme de guildas e jogadores brasileiros, que mesmo o jogo sendo em inglês, essas pessoas jogam porque o Guild Wars 2 realmente vale muito a pena. Eu mesmo, inúmeras vezes quando tava no PVP, vi jogadores com nomes tipo... Negando Zap Zap, Gatinha Triste e até uma vez um elementalista chamado Queima Rosca. Pois é. Enfim, caras, essa é a oportunidade que a gente tem pra que a empresa olhe pra gente e traduza esse MMORPG épico. Pra ajudar, basta você acessar esse link, mas pode ficar tranquilo, tá? Porque na descrição aqui embaixo do vídeo também vai ter um link pra você clicar e acessar essa mesma página. Esse aqui é um formulário do Google, bem simplesinho, pra gente conseguir reunir o máximo de informações básicas de mais e mais e mais brasileiros que jogam o jogo e compartilhando da mesma vontade da tradução. Você apenas precisa escrever o seu primeiro nome e a sua ID no Guild Wars 2. Pra saber qual é a sua ID no jogo, basta estar logado, né, no jogo, e abrir o menu de amigos. Aqui em cima você vai ver a sua ID. No meu caso, eu completaria esse formulário escrevendo meu primeiro nome, Ricardo, e minha ID, Deathweaver.8137. Depois disso é só confirmar e pronto, você fez a sua parte. O Marcelo resolveu reunir o máximo de brasileiros possível até janeiro ou fevereiro, e daí ia enviar uma planilha completinha com todos os interessados pra ir na net ver que tem muitos fãs aqui no Brasil que aguardam a tradução do Guild Wars 2. Toda a atualização sobre essa petição eu vou informar vocês aqui no canal, então fiquem ligados, beleza? Ah, e olha só, mesmo que você não jogue Guild Wars 2, se você conhece alguém que joga ou que já jogou esse jogo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque o interesse não é só pra jogadores do Guild Wars 2, mas pra comunidade de MMORPG brasileira como um todo. Isso incentiva diretamente que outras empresas façam o mesmo, e quem tem a ganhar somos nós, no final das contas. Enfim, caras, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo e também deixar um comentário aí embaixo, que sempre ajuda o canal a dar uma ranqueada. Eu conto com a presença e a participação de todos vocês, jogadores de Guild Wars 2, aqui nesse formulário, beleza? Eu vou ficando por aqui, desejo todos vocês de uma ótima semana e um grande abraço do seu amigo Death. Música Música Legenda Adriana Zanotto